Salve amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matari em nossos conteúdos, a cada semana a gente traz vídeos inéditos e o assunto de hoje é Fórmula Indy e Jimmy e Johnson especialmente é o tema deste vídeo que a gente está colocando no ar nesse exato momento porque o piloto estadunidense nascido em El Cajon, na Califórnia, recém completo os 47 anos no último dia 17 de setembro anunciou que não estará a tempo pleno na Fórmula Indy na temporada 2023. Isso significa que o assento do carro 48 está aberto a uma nova contratação, não necessariamente porque o Johnson poderá ocupar esse carro pontualmente no próximo campeonato, mas campeonato inteiro, não. Esse campeonato da Fórmula Indy recém encerrado, onde ele terminou com dois top 10 no sexto lugar no Texas e um quinto em Iowa, ambas as provas em circuito oval, onde ele desempenhou um excelente papel, justiça seja feita, ao volante do carro 48 da Chip Ganassi Racing patrocinado pela Carvana, o Jimmy Johnson disse que não fará mais campeonatos completos. Isso foi uma decisão tomada e ponderada com a família e as filhas e ele quer, claro, ter mais tempo para se dedicar a outro tipo de projeto. E o que seria esse outro tipo de projeto? Talvez fazer provas pontuais em quatro categorias? Quem sabe? A primeira é a Fórmula Indy. Obviamente, eu acho que o Johnson é um piloto possível para uma Indy 500. Senão, essa vaga do 48 pode perfeitamente se encaminhar para o Tony Canaan retornar à categoria, a ser protagonista a tempo pleno. O que, dada a experiência do Tony, não seria mau negócio para a Ganassi, que já permanecerá com o Alex Palou de qualquer forma, depois de todo o embrólio na justiça. O Alex Palou e a Ganassi chegaram a um termo. Claro que o Zach Brown não quis pagar a multa contratual ao Chip Ganassi. Segue o Scott Dixon, segue o Marcus Erikson, mas o Johnson não será piloto titular a tempo pleno. E aí o tal quinto carro que a Ganassi colocou em Indianápolis seria exclusivamente para o Johnson participar. Então, esse 48 poderia eventualmente ser o carro do Johnson em oval e o Canaan corremisto. Nada impede que isso acabe acontecendo. Ou outro piloto, que acabe porventura fechando com a equipe de Floyd e Ganassi Jr. Isso não está em questão no momento, porque o Johnson disse que vai partir de uma folha em branco e definir o que fará em 2023. E entre as opções, além da Indy e a Indy 500, que é uma coisa bem palpável, fazer Daytona 500, fazer outras provas da Nascar. Nada impede também que ele volte a estocar a americana para algumas corridas. Eu acho que 24 Horas de Le Mans está no radar, pela ligação dele com a Hendrik, por ser um carro na Ascar que ele conhece bem, embora ainda não tenha testado. Certamente vão dar a ele a oportunidade de testar o carro que já andou em algumas pistas dos Estados Unidos com o Mike Hockenfeller, que é o piloto alemão, que tem uma grande expertise de andurança e que eu acho, inclusive, que vai fazer par desse projeto. Acho que não vão descartar o Mike Hockenfeller depois de, claro, darem a oportunidade a ele de treinar. É ele e mais dois. Então, podemos crer que sem o Johnson estando na Fórmula Indy, a possibilidade de garagem 56 em Le Mans é muito grande. E a possibilidade, hoje, mas remota, porque as fábricas estão ainda fazendo um número limitado de carros para atender as suas clientes oficiais ou não, é a IMSA, onde o Johnson faz, no próximo fim de semana em Petit Le Mans, a sua última corrida do ano. Ele fez 17 GPs da Indy e fez as quatro provas de endurance pela equipe Ally Cadillac com o Mike Hockenfeller e com o Kamui Kobayashi. Então, é uma trinca que já se conhece e que, claro, não será repetida em Le Mans, porque o Kamui Kobayashi tem compromisso com a Toyota e é, inclusive, o time principal do construtor oriental. E há quem diga que a Cadillac não terá mais o carro extra para a Ally em 2023, por conta, exatamente no primeiro momento, de dar suporte à Cadillac Racing via Chip Ganassi para Renger Van Der Zandt e Sebastião Bordet e para a Action Express, que terá Alexander Sims e Pip Derani. Agora, nada impede que o Johnson acabe escalado para ser piloto de um desses dois carros nas 24 horas de Daytona. O ônus que vai ser pago é que o Johnson, decididamente, não tem um ritmo tão forte assim em circuito misto e ele, nas 24 horas de Daytona, levou tempo até do piloto bronze Ben Keating, que correu no carro da Jay Desimile. Mas quem sou eu para questionar o Johnson pelo que ele fez na sua carreira? Sete títulos na Nascar, Rookie of the Year da Indy 500, andou bem no circuito sovaz e monoposto, deixou dúvidas sobre a adaptação aos mistos? Talvez os resultados tenham sido, eu não diria que muito abaixo, ou teriam sido do nível que se imaginava. Mas há que se considerar que, claro, existe uma natureza de pilotagem de um carro de mais de uma tonelada, que é uma outra abordagem, para um carro mais leve, tão potente quanto um carro da Nascar, que tem um nível de downforce muito alto, mas acho que, onde o Johnson se sentiu mais à vontade, que foi na técnica de oval, ele andou muito forte. Especialmente em Texas e Iowa. E, claro, nos treinos da Indy 500, ele desempenhou excelente papel. Não duvido que o Johnson faça a Indy 500 em 2023. Eu acho que, pelo menos nessa corrida, a gente vai vê-lo fazer de Fórmula Indy no próximo ano. Agora, temporada completa, foi sacramentado, foi definido pelo próprio piloto, em comum acordo com a família, certamente a Chip Ganassi já sabe, Dario Franchitti já sabe, Scott Pruitt já sabe, todo mundo já foi comunicado que o Johnson, que foi, recebeu o suporte tanto do Pruitt quanto do Dario Franchitti, ao longo desses últimos dois anos de Fórmula Indy, dessas quase 30 corridas que ele participou, o Johnson não será mais piloto fixo do carro 48 em 2023. Resta saber se a Ganassi mantém o número, porque ela tem a prerrogativa de modificar esse número para alocar qualquer piloto, e se o Johnson realmente estará na Indy 500 do próximo ano ou onde estará a Indy Johnson em 2023. Eu arrisco, pelo menos Daytona 500, pelo menos Daytona 400, algumas provas clássicas, Joval, Darlinton, Taladega, da NASCAR. 24 horas do Le Mans, talvez as corridas Joval da NASCAR, e quem sabe Endurance, fazendo uma prova aqui, outra a colar, é onde provavelmente veremos o multicampeão da Stock Car estadunidense em ação em 2023. De uma folha em branco, sairá o que Jimmy Johnson fará na próxima temporada. Palpites, mandem! Nas respostas, mandem nos seus comentários aqui desse vídeo. Curta, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, faça parte do clube de membros, a sua participação é muito importante para a gente manter esse espaço aqui em atividade, para que a gente não desista de levar esse canal a pelo menos 10 mil inscritos. Já estamos chegando a quase 9,250. Vambora, gente! Falta pouco para 9,300. Falta menos do que já faltou um dia. A gente se vê! Um abraço! Boa semana a todos! Boa semana a todos!